Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, vamos falar agora sobre Nathanael. Nós temos aquela passagem de Nathanael, quando ele pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então essa é a passagem de Nathanael aparece na Bíblia Sagrada. Então também Nathanael aparece na lista de João como um dos doze apóstolos, nós vamos ver ali. Alguns dizem que esse Nathanael que aparece na lista aqui é provavelmente Filipe, mas há umas divergências já que todos acreditam que Nathanael seja uma pessoa independente de Filipe ou outro. Mas nós vemos aqui que Nathanael aparece exatamente naquela passagem, ele aparece só duas vezes na Bíblia, no primeiro incidente Filipe que aparentemente seu amigo disse-lhe que tinha encontrado o Messias. Então Filipe possivelmente é o amigo de Nathanael, Jesus de Nazaré. O comentário muito famoso que Nathanael faz, tornou-se o menosprezo clássico de uma comunidade de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré de lá? Ou seja, ele menosprezando a cidade de Nazaré. E também ele é colocado também em Atos dos Apóstolos, é falado dele. Mas uma coisa interessante que quando ele fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, quando ele fica ali com Jesus, nós vemos que Jesus fala para ele, olha, eu te vi debaixo da figueira. Irmãos, na tradição rabínica, quem ficava debaixo da figueira eram os estudiosos das escrituras. Então nós vamos ver que Nathanael, com certeza, ele era um estudioso das escrituras. Então, nada mais, nada sobre Nathanael, até depois da ressurreição. Então depois nós vamos ver que lá na ressurreição, ele aparece também na Bíblia. Ele foi um dos que viram a ressurreição. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Amém. Amém.